Eu tava sempre com força segurada o meu mundo, salva, salva, venha conquistada, guerreiro, guerreiro, me tocou, espada, empunho, transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui, mano, os Hardcore Games E hoje eu tô aqui no Realm HG, galera, com o Kit Ninja, que é um kit que eu curto bastante jogar com ele Bom, pra quem não sabe, né, galera, que o Kit Ninja faz, a gente simplesmente, quando a gente rela num cara A gente vai poder ficar teleportando nele, tipo, infinitivamente, tá ligado? A gente vai apertando Shift, Shift, Shift e vai indo nele até o fim Isso é muito bom, né, pra aqueles caras que só vivem correndo no HG, sério, é muito chato, mano, um atoronista do caramba Então vamos aqui, vamos, galera, tentar pegar uma gameplayzinha bem bacana aqui pra vocês Já conto com o like de vocês todos E, mano, sério, vamos tentar chegar a 2 mil likes, eu confio em vocês, todos os HG tão pegando essa meta Então, se você quer mais HG, mano, já deixa o like aqui que eu vou ficar bem feliz, beleza? Beleza, galera, começou a partida aqui, o cara tá de Urgal, mano O cara tá de Urgal, fui mexer com o Urgal logo cedo Mas vamos tentar pegar ele aqui, então Caraca, essa espada é muito boa, véi Dá bem que eu peguei a textura certa, moleque Eu curto muito essa espada, pessoal, de verdade, é muito foda Tá, beleza, já que o cara não vai vir pra mim Eu pego isso aqui, então, vamos que vamos Vem, vamos pegar esse cara aqui, então, vem Boa, faz tempo que eu não jogo um PVP nos da vida e tal, aqui, tudo mais Vai, vamos pegar ele aqui, boa, matamos Beleza, aí, eita O cara tomou Urgal, galera, só pra me matar, mas é a vida Mas de boa, galera, a gente tenta matar ele, véi Que a gente não arrega, vamos Vamos que vamos, se o cara tomou Urgal só pra me matar, véi É porque ou ele me acha bom Ou porque ele é ruim, então vamos Vamos que vamos, vem Vamos, 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 vamos Nossa, mano, tá tirando muito, véi Putz, galera, sério, se eu matar esse Urgal vai ser foda, moleque Calma, é um desafio pra mim mesmo Vai, peraí, boa, vem Vamos pegar ele, galera, vamos que vamos Ficar na água vai ser bem complicado, ainda mais com o Urgal Vamos pegar ele, vem Caraca, véi, o cara atira muito, mano, juro Atira muito, calma Vem, parça, vem Vem correr Vem correr, Zayk, vem correr Vem, galera, vamos pegar ele aqui Ah, mano, o cara já vem focar, véi Sério mesmo, pra que focar os outros? Estou me perguntando isso Ai, caraca Calma Beleza Vem, galera, cadê ele? Ah, véi, sério, mano Pega ele aqui, galera, pega o Urgal Pega o Urgal, pega o Urgal, que é com ele que eu tô tretando, moleque Vem pra cá, filho Vem pra cá que eu tô tretando, é com você Vem, vem, vem Nossa, tô me combando atrás aqui Vamos que vamos Pega esse Urgal, pega esse Urgal Pega esse Urgal, galera Vamos que vamos, vamos que vamos Bora Bora, pega esse Urgal Vamos que vamos, senhor Pedro Vai Taquei Não morreu ainda Não acredito, véi O cara não morre, o cara é mortal, véi Um Deus Tá, vai, vamos pegar ele, vai Pega ele Calma Vamos que vamos, mano Só tem duas sopas também, mano Se ele virar, eu posso morrer ou não Mas vai, vamos Bora Ai, galera Acho que ele deve estar quase morrendo, véi Vem Vem, cara Por favor, mano Por favor, para de correr, maratonista Nem com ninja, mano Ai É bem chato, né Os caras ficam correndo Gente boa, matamos, galera E beleza, galera Bora vamos com esse cara aqui Ele é Aquiles Vamos tentar matar ele, então Vamos que vamos Se ele ficar correndo bastante Tomara se essa picareta funciona, alguma coisa Como que... Ah, matei Aquiles, galera Ai, caraca, véi Ferro, calma, pera, peraí Peraí Ai, ai Eu vou morrer Se eu morrer, por favor, eu vou ficar puto Tá, Aquiles, para quem não sabe como que funciona É basicamente como, galera Ih Nossa, marreu Marreu Falou, mano Só falou para você Aquiles, galera O cara, tipo Se ele, tipo Tomar hit com qualquer item de madeira Já era, tá ligado Ele toma muito dano Então, eu vou até levar essa espada aqui Como Como um adendo para mim E beleza, galera Vamos juntar com esse cara aqui Só que eu falei para ele não ficar muito atrapalhando os PVPs Né Porque, sei lá, mano Às vezes é bom fazer um timezinho com inscritos e tal E ó Ó, shift Beleza, pera Pega esse cara aqui Vai Vamos pegar ele aqui Bom, matamos um Ó lá, lá em cima Ó lá em cima As mocréas, ó As Stompers Beleza Eu vou deixar esses Stompers para lá E vou continuar nosso meu rush, né Nosso rush aqui Com carinha aqui Porque eu não tenho porquê a gente enfrentar Stompers, mano A gente não sobe em torre mesmo Nem nada Então Vamos que vamos continuar aqui E beleza, galera Encontrei um inscrito aqui Ele pediu para matar ele Beleza E agora a gente pega esse cara aqui, então Que ele é Poseidon Ele está com a espada de Iron Vamos que vamos Vem, mano Mano, sério A espada de Iron vai ser bem complicada Se eu ver que está muito forte Eu vou tomar a Orgal, velho Porque eu sou dessas Eu sou dessas Tá, peraí, é desses, né Porque Não é o certo seria desses, né Ah, ele é Poseidon Tá, calma Vamos correr daqui Mais rápido Nossa, velho Nossa senhora Tá, galera Calma Vem Eita, caramba O cara joga bem, velho O cara sabe várias táticas e tudo mais aí de Poseidon Tá, pera Mano, caraca, galera Caraca, caraca, caraca Eu vou tomar a Orgal, velho Vou tomar a Orgal Só que eu preciso de um lugar Para a gente se estabelecer, velho Beleza, calma Nossa senhora Nossa senhora Jogou muito a P Calma Tomei também Tomei Tá com força? Eu também vou estar com força então, moleque Tamo junto E tá, calma Só vou avocar ele Vem Vem Ai, velho Ele é muito esperto Ele bota o Bodezinho Boa, matei, matei Beleza Peguei a espadinha de Iron dele aqui Boa Vou dropar esse Bode Que eu não preciso não Que eu já tenho um Dropa isso aqui Boa, 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 boa Beleza Mano, tô me concentrando, hein, galera Então desculpa se eu não falar tão alto aqui Tão animado, beleza Tá, vamos pegar isso aqui Ah, tá pedindo time Então já vou pegar aquele Que são Esse carinha aqui com skin de autêntico Ah, sei lá Quem que é esse cara? Mas vamos pegar ele aqui então Matei, boa Mano, devo estar muito forte Juro pra vocês Vou ajudar a menininha Calma Beleza Nesse ninja aqui Vamos pegar ele aqui então Então tá, galera Vamos pegar esse cara aqui então Vamos que vamos Que eu não quero deixar ele vivo Por causa que, mano Eu tô com o Urgal, velho Tem que aproveitar o Urgal nosso Bora Deve estar muito apeldando pra ele Porque eu tô com posição de Urgal ainda Né, pra ajudar E boa Matamos aqui mais um Beleza Conseguimos aqui pegar aqui o dele E aqui, galera Já encontrei outro, ó E encontrei outro aqui Boa Matei Não, não matei ainda Mas eu vou matar Beleza Calma Ele é jumper, velho Boa, morreu E tem um cara aqui com skin do resendão, hein Nossa, é a torre dos youtubers Aqui, ó Acho que o nosso cara tá fazendo aqui Mas tá Pera Eu preciso catar os blocos dele aqui Que ele deixou Só pra mim pegar esse cara aqui Né Só relar nele E boa, galera Beleza Vamos que vamos E falou, mano Tamo junto, parceiro Até um dia aí Né Que você não morre, né Que beleza Matamos Vamos aproveitar que a gente ainda tem um minuto de poção E sai rushando, velho Beleza, galera Encontrei esse cara aqui Vamos pegar ele aqui, então Ele é switcher Fica esperto com ele Boa, matamos Falou, amigão Tamo junto Tamo junto, parceiro Tamo junto Vamos que vamos pro próximo Que aqui é rush frenético, velho O ninja que não para, mano Vamos que vamos E aqui, galera Menininha Desculpa, amiga Desculpa mesmo Mas eu vou ter que te matar Porque eu tô gravando Beleza Vai, bora aqui, bora aqui Olha o Leonel, velho Não é menina não Só tá com skin de menina mesmo, acho Mas bora Matamos aqui também Boa Caraca Achei quantas vezes que a gente já tá, velho Barra game 13 kills de ninja Putz, grila, mano Sério Essa partida merece muito like seu, velho Então, mano Velho Bombardei o vídeo de like Vamos tentar pegar 2 mil likes Nessa game play E, galera Eu queria dar um aviso pra vocês O que? Duas coisas Aí na descrição Aí na descrição Eu tenho minhas redes sociais, né Que é muito importante de vocês seguirem Que eu troco muito ideia com vocês lá O Snap, o Twitter, o Instagram e o Facebook E também aí, galera Tem o meu Patreon, beleza? Aqui lá no Patreon, galera Vocês, tipo Me dão uma certa quantidade de dinheiro E eu dou uma coisa em troca, beleza? Tipo, uma recompensa Isso é muito legal, beleza? Porque daí, tipo Se você quer meu Skype Um contato meu Tá aí Tá Você vê a descrição E tá lá o link do Patreon, beleza? Você me ajuda lá E você ganha as coisas Olha lá, galera Já tô vendo o player ali Putz, tô pegando fogo, velho Pra Me ferrar também Eu sou uma anta Beleza Calma Vou recraftar aqui um pouquinho Aqui, mano Mas recraftar uma merda, galera Que eu troquei de mal Vocês estão ligados E o que? O cara não para de correr, velho Deixa eu dar um relinho nele Já era, ó Relei Falou, mano É nóis Tamo junto Relei Matei Falou, filho Falou, filho Tem com diamante aqui, velho Pelo amor de Deus Quanto diamante tem aqui? Tem muito? Será? Acho que só um, né? É, deve ser só um diamante Putz, cara Nem pra você Me dar uns par de diamante aí Mas valeu, mano Valeu E vamos que vamos, mano Tô bem louco, galera Tô frenético Caraca, tá muito boa essa partida Galera, lançou o Fist Eu tô indo lá pro Fist E, mano Sério, eu tô bem preocupado Porque tem um Full Iron ali atrás de mim Mas eu tô indo pro Fist Porque, velho O cara tá bem OP Full Iron É bem foda, mano E eu falei pro Carinha Ele corre Ele falou Ajuda Falei assim Corre pro Fist Corre pro Fist Porque o negócio tá louco Eu tô correndo pro Fist, galera Beleza? Eu tô aqui no Fist Mano, juro Eu vou deixar a poção aqui Já aqui preparada Por causa que Eu tenho certeza Que eu vou precisar dela, pessoal Nossa, galera O Fudge aqui Me dropou os itens aqui, mano Muito obrigado Fudge Sério, de verdade Ó o Carinha aqui Vou focar esse cara aqui Ele vem me matando aqui Os caras vem me proteger Então, beleza Vou ajudar eles um pouco aqui, então Então, vamos aqui Vamos, galera Eita, caraca Eu tô tomando uns danos loucos Ó, vamos matar aqui Cadê, cadê? Louco, cara Lagadão Todo Johnson Vai, vamos pegar ele aqui E, e Falou Mano Boa, galera Matamos Aqui bem de boa Boa, beleza Caramba, gente boa, mano Valeu aí, galera Sério, vocês são foda, mano Obrigado, velho Beleza, galera Lançou o Fist aqui Vamos pegar aqui as coisas, então Né E se a gente consegue pegar Algo de bom aqui, né Que, né Pelo jeito, não A gente não catou nada, galera Sério É Não catamos nada de bom até Mas Estamos Meio que full iron Então a gente já tá meio de boa Beleza, galera Bora pra ver a final aqui, né Entre aspas Né Um viozinho aqui com os caras Né Com esse finish aqui Ele joga bem pra caramba Esse moleque Mas vamos aqui Vamos tentar matar ele Espero que a gente consiga Né Encantei minha espada ali E peguei alguns encantos Assim Mais zobeiros, né Bom, beleza Calma, galera Vamos tentar matar esse cara, velho Vamos ver o que a gente consegue Ele joga muito bem, velho Sério Esse cara joga muito bem Eu não sei se eu vou conseguir ganhar não, viu Juro Tá, mas bora Vamos que vamos Vamos que vamos Tem que ser um HG1, moleque Tem que ser um HG1 Porque nós é zica Vamos A gente sempre ganha o que a gente não vai ganhar, né Então tá Vamos pegar ele aqui Vem Caraca, ele joga bem, mano Esse cara joga bem pra caramba Tô vendo na hora que eu for recraftar Que eu já tô uma merda com esse mouse Nossa, tô até vendo, pessoal Juro Tô até vendo Mas bora, galera O bom da poção de Urgal aqui no Helm É que ela é bugadona, né Então Isso ajuda um pouco Ok Tá Bom, preciso dar uma corrida pra fazer recraft com esse mouse aqui Porque é uma merda Juro Beleza, galera Ele tá aqui Vamos que vamos E aí, finish Swaybles Ou não tá Swaybles, moleque Vamos que vamos, galera Eu tenho muita poção de Urgal ainda Se você ver que esse cara não vai morrer, filho Ele tá combando muito Caraca, mano Vamos que vamos Putz, que coisa, velho Já fizemos muitas kills aqui A gente não pode perder essa partida assim à toa, não Vamos que vamos Achei de ter uma poção de Urgal também Provavelmente Né E vamos que vamos, pessoal Nossa, quase morri Caraca Beleza Vem Pera aí Eu não vou usar o kit ainda Calma Ele recraftou, certeza Vem, 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 parça Vem Vem que vem Vem no Bang Olha, as partículas do Flash, hein, mano Essa textura aqui Então A gente tem que tentar ganhar pelo Flash, hein, mano Vamos que vamos Vem, galera Ai, mano Difícil, galera Tá difícil Tá difícil ver com esse mouse, velho Juro Não sei como que eu cheguei até aqui, mano Tá, bora, galera Bora, mano O cara joga meio pra caramba, velho Caraca, mano O cara joga muito bem, velho Pera aí Recraft aqui Olha como tá o lixo do meu recraft, pessoal Sério Tá uma merda Já é meio bosta, né Mas Agora piorou Nossa O cara Deitava Ele, mano Ele comba muito Quebrou alguma coisa dele ali Que eu não sei o que é Mas calma Nossa Trabalhou Fui pra lá Fui pra lá Fui pra lá Calma Deixa eu sair daqui E aí, parça O cara tá Tá zica Calma Beleza Bora, galera Bora que bora Deixa eu ir pra água aqui Beleza Fica aí, finish Fica na sua aí Que eu fico na minha Tudo de bom Beleza Calma Bora, galera Vem, parça Hum Ele tá 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 bem louco, né Ele tá bem Bem louco Vamos que vamos Vem Ai Caraca, galera Mano É difícil, velho É difícil, juro Quebrou outra coisa aqui Que eu não sei o que Esse pá foi meu Não, acho que foi dele mesmo Acho que foi a calça Vamos pegar ele aqui O cara joga pra caramba, velho Que que é isso Que boi, tá pelado Não é possível O cara tá pelado O cara tá pelado Mas joga bem pra caramba Beleza Nossa, eu também Tô praticamente, velho Se eu Se eu moscar Eu morro Juro Se eu moscar Eu morro Calma Querendo ou não Também tô sem armadura Mas tá, calma Tá com uma Ender Aí, calma Beleza, galera Vamos pegar ele aqui Vamos que vamos Vem finish Vem, parça Beleza Acho que eu quero ter um pouco Do recraft dele Falou, mano Jeff, velho Parabéns, mano Você jogou muito, velho Caraca, velho Os dois estavam tipo Estavam tipo um pouquinho Mais fraco que eu Mas, mano Mesmo assim você foi até o fim, velho Caraca, você jogou muito Parabéns E beleza, galera Bora pro VP Contra o Food aqui Vem, Fudão Vamos que vamos Ai, sério Olha que ele é Magma Putz, pra me ferrar também Né, Fud E, Fud Quebrar o A banheira Da geladeira Tá, vou tomar As possibilidades de jogar aqui Falou, Fudão Vamos que vamos, moleque Boa sorte Tamo junto Beleza Vamos que vamos Esse cara joga bem, né, mano Caraca Vem, galera Vamos Calma Pera aí Ok Pega o Food aqui Food, food, food Juro que eu te mato Se você me matar Pera aí Vamos correr aqui Pera aí Mano Magma É muito chato, velho Magma Nem adianta a gente jogar ele na lava, galera Porque ele não vai tomar dano pra lava, né Pra fogo Então A gente tem que Concentrar nele aqui, velho Aqui no Na terra No firme, né Vamos que vamos então Vem, Food, vem Vem, Fudão Vem, Fudão Vem, Fudão Vem, Fudão Vem, Fudão Fudão Quase morri Eu tô ficando puto Não Pera Hum Toma Beleza E aí, Fud Suave, mano Saudade do Food Ele é um grande amigo meu, galera Esse Food Ele foi há muito tempo que eu não falo com ele Ó Quebrou o peito Falou, Food Aconteceu, filho Morreu Mas Valeu aí, Food E valeu ao Finish Por fazerem um V1 pra mim Beleza Tamo junto Beleza, galera 3 2 1 E go Bora PVP final contra ele Ele é ninja Né Igual a mim Então vamos que vamos Tá tirando quase nada de mim, mano Mas é nóis, mano Tamo junto Foi bem gente boa, né Dar item pro cara ainda Porque Né Tipo assim Eu fui gente boa Porque os outros Fui gente boa comigo nessa partida Tá ligado O Finish e o Food Foram muito humildes, véi Foi muito gente boa Porque se eles fossem cuzão Eles não precisavam ter me dado os itens lá Pra me ajudar, tá ligado Mas eles deram E foi muito gente boa Vamos atingir, galera Conseguimos aqui ganhar essa partida Eu espero que vocês tenham gostado, galera Mano Foi uma das partidas mais épicas Que eu já joguei 18 kills de kit ninja Vamos tentar pegar 2 mil likes nessa partida Que eu sei que vocês conseguem Vocês são fodas Mas é nóis, galera Até o próximo vídeo Tamo junto E Mano, ó Olha aqui, galera Ó 18 kills, mano Até bugou o negócio Mas É É